2017 Ano da Palavra Ano da Palavra Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 5 Refugiados Um problema da atualidade? A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Dominical Chegamos à quinta lição do nosso trimestre O título dessa lição é, na verdade, uma indagação, uma pergunta Refugiados, um problema da atualidade? É um tema, mais uma vez, como os demais, contemporâneo É muito atual Nós temos percebido, através dos noticiários, situações envolvendo a Europa e também no Brasil Esse tema, ele voltou a ser debatido em sociedade em 2015, quando o corpo de um jovem menino sírio, ele estampou os noticiários do mundo todo E isso trouxe a discussão para um cenário nacional E nós, que somos crentes, precisamos entender como a Bíblia trata desse assunto Segundo o Acnur, que é a agência da ONU para refugiados Até 2015, mais de 65 milhões de refugiados era o número que nós tínhamos ao redor do mundo Então, é um número elevado, é um número que exige a nossa atenção e exige o nosso cuidado Primeiramente, para nós começarmos esta aula, nós precisamos definir Trazermos o conceito para os nossos alunos o que é refugiado Refugiado não é simplesmente um estrangeiro, não é um turista Não é uma pessoa que está, por motivos pessoais, em outro país, fora da sua nação de origem Existe um conceito, que esse conceito, ele é dado pela ONU E o conceito de refugiado é São refugiadas as pessoas que se encontram fora do seu país Por causa de fundado o temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, opinião política Ou participação em grupos sociais E que não possa ou não queira voltar para casa Ou seja, o refugiado é aquela pessoa que está sendo perseguida Por conta de motivos religiosos, políticos, enfim Qualquer causa que tenha gerado esse tipo de saída do seu país de origem Faz com que aquela pessoa seja enquadrada nesse conceito de refugiado Como nós podemos tratar desse assunto? Precisamos primeiramente lembrar Que das escrituras nós vamos encontrar também Deus dando algumas recomendações para o seu povo Para cuidar também do refugiado No caso, do estrangeiro Por que isso? Nós vamos ver Deus dando diretrizes precisas para a nação de Israel Para cuidar do estrangeiro Exatamente porque o estrangeiro Na antiga lei Ele compunha aquilo que nós chamamos de quarteto vulnerável Além do refugiado, nós tínhamos o pobre Além do pobre, nós tínhamos os órfãos E além dos órfãos, nós tínhamos as viúvas Então, o refugiado é uma pessoa que se encontra Numa situação de vulnerabilidade Por que? Exatamente em virtude da sua condição pessoal Que se encontra Imagina uma pessoa fugindo do seu país Ela vive em um local Que fala uma língua diferente Cultura diferente Ela não tem trabalho Ou seja, ela está fora do seu lar Então, nas escrituras Nós vamos encontrar Essa proteção ao refugiado Visto que ele se encontra Numa posição de fragilidade social Fragilidade social Mas há um motivo também Nas escrituras Que nós vemos a preocupação de Deus Para com o estrangeiro Nós não vamos encontrar na Bíblia Essa palavra refugiado ou refugiada Nós vamos encontrar a palavra estrangeiro Por que que Deus se preocupa com o estrangeiro? Nós vamos ver que Deus se preocupa com o estrangeiro Porque a própria nação de Israel Ela foi uma nação estrangeira Um povo estrangeiro Vivendo em um país que não era seu Quando eles vão residir no Egito E ficam ali em condição de escravidão E portanto eles se qualificam nessa situação Como um povo perseguido Tiveram que trabalhar em situações não humanas Tiveram que passar por agruras terríveis Isso fez com que a nação de Israel Também fosse considerada uma nação Que passou por um momento de fragilidade Por conta dessa perseguição Vivendo em outro país Então Deus vai dizer para a nação de Israel Cuide do estrangeiro Porque vocês também foram estrangeiros ali no Egito Então essa é uma preocupação patente de Deus Para com o refugiado Olha só Para que você tenha em mente A importância que nós encontramos nas escrituras Acerca do refugiado e do estrangeiro Veja o que Jeremias diz lá no capítulo 7 Versículos 6 e 7 Se não oprimirdes o estrangeiro E o ófão e a viúva Nem derramar de sangue inocente nesse lugar Nem andardes após outros deuses Para vosso próprio mal Eu vos farei habitar neste lugar Na terra que dei aos vossos pais Desde os tempos antigos E para sempre Igualmente nós vamos ver Zacarias e Malaquias Bradarem contra a opressão aos estrangeiros Então isso é algo evidente nas escrituras Com relação à proteção No Antigo Testamento O que nós vamos encontrar no Novo Testamento De proteção ao estrangeiro Nós vamos ver no Novo Testamento Que o próprio Senhor Jesus Ele passou por uma situação Em que ele também foi um refugiado Quando ele precisa ir para o Egito Um momento de perseguição Obviamente o homem querendo destruir o plano de Deus Ele com sua família vai para o Egito O que é isso? Nada mais é do que um enquadramento Na situação de refugiada Nós sabemos E é preciso refletir sobre isso E você precisa dialogar Sobre esse tema com seus alunos Que o problema dos refugiados É um problema complexo Um problema grave Que envolve segurança nacional Nós vemos como as nações europeias Estão tentando enfrentar esse problema O Brasil também recebe anualmente Refugiados de várias partes do mundo Nós temos refugiados que vêm do Haiti Nós temos refugiados que vêm da Venezuela E muitas pessoas, inclusive cristãos Vão dizer, olha, como é que nós podemos Podemos tratar do refugiado Quando envolve segurança nacional A nossa perspectiva nessa lição É ter uma perspectiva bíblica No sentido de acolhimento e de proteção No que diz respeito à segurança nacional Isso compete ao próprio Estado Tratar desses temas com muito cuidado E aprovar leis que garantam Obviamente a proteção ao refugiado Mas ao mesmo tempo leva em consideração A proteção e a segurança dos nacionais Ou seja, aqueles que habitam Aqueles que são residentes Naquele país específico Nós precisamos, à luz do Novo Testamento Extrair um princípio Que pode se aplicar aqui O que é? Que é o princípio da hospitalidade Na Bíblia nós vamos ver Paulo falando sobre A hospitalidade em Romanos Capítulo 12, versículo 13 Nós vamos encontrar lá em Hebreus Capítulo 13, versículo 2 Sobre o acolhimento aos estrangeiros Então, esse acolhimento aos estrangeiros Que acontecia ali No Novo Testamento Também serve como uma diretriz Para a igreja na atualidade Para tratar o tema dos refugiados Mas além disso A igreja precisa tratar desse assunto Com uma perspectiva mais estratégica E mais abrangente Obviamente Que muitas vezes Uma família de cristãos Talvez ela não receba Na sua casa Uma família de refugiados Porque não tem condições Não tem estrutura adequada Mas se a igreja Tratar disso especificamente Como um projeto Uma casa de acolhimento Para proporcionar Um ambiente de refúgio Eu acho que assim A igreja consegue Ter uma atuação Muito mais efetiva Vale dizer Que muitos dos refugiados Ao redor do mundo Eles encontram-se nessa situação Por conta de perseguição religiosa E muitos desses refugiados São cristãos Irmãos cristãos Que estão fugindo dos países Principalmente do Oriente Médio Por conta do extremismo islâmico Que estão dizimando cidades inteiras Por conta de um extremismo muçulmano E muitos irmãos estão Saindo dessas localidades Estão buscando amparo Em alguma localidade Então ao levar esse assunto Em consideração Precisamos ter isso Como um ponto de partida Como um norte Muito claro Para a nossa atuação Como eu disse Além desse princípio Da hospitalidade Que é acolher Aquelas pessoas De outra etnia Nós precisamos considerar Que Deus Não faz acepção de pessoas Seja em razão da cor Ou seja em razão da etnia Parte daquelas pessoas Que não Querem acolher os refugiados Tem uma perspectiva étnica De separação De outras raças Mas ao olharmos Para as escrituras Nós vamos ver Que há uma palavra grega Que vai traduzir por Hospitalidade Que é a filoxenia A filoxenia Ou seja É o apreço Que é o cuidado Que é o amor Por aquele que tem Uma etnia diferente E nós Como cristãos Necessário esclarecer Isso para os alunos Nós que somos cristãos Nós não podemos Colocar nenhuma barreira Étnica Que nos separe De outra pessoa Que tem uma raça Uma etnia diferente Por quê? Porque Jesus morreu na cruz Não por uma Ou por outra raça Mas ele morreu Por todos os homens Então Isso não nos torna Quando nós Nascemos Em uma determinada Localidade Em um determinado país Essa etnia Não pode nos separar Das demais pessoas Portanto São esses os aspectos Que eu gostaria De trazer Para a sua reflexão São dicas Eu recomendo Que você Olhe também No livro De apoio Que escrevi Que Traz mais subsídios Para a tua aula Eu tenho números Eu tenho Reflexões Bíblicas Mais aprofundadas Que vão te ajudar A lecionar De maneira mais eficiente Esse assunto Mais uma vez Os alunos precisam Expor as ideias deles Ouça os seus alunos Sobre esse assunto Leve para a sala de aula Notícias Sobre esse tema Sobre os refugiados Da Europa Sobre os refugiados No Brasil Sobre os refugiados Na América Latina Como um todo Através dessas notícias Utilize como Ponto de partida Para o debate E a partir disso A partir do conteúdo Da lição Leve os seus alunos A perceberem Como nós cristãos Devemos nos preocupar Com esse assunto Eu espero que Você tenha uma aula Proveitosa Para que seus alunos Saiam de sala de aula Com uma perspectiva Diferente Sobre esse assunto E possam Influenciar a sociedade De maneira positiva Que Deus abençoe A tua vida Em nome de Jesus CPAD A editora Da Escola Dominical E a sua vida De maneira positiva Que Deus abençoe